Sentado a beira do fogo Começa a gritar com o gado Reira boi, reira boiada Se assusta e recobra o sentido De novo fica calado Este velho de oitenta Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho Que tanta tristeza Esconde o rosto Na aba do chapéu Olhos gravados No fogo do chão Olha a fumaça Subindo pro céu Quebra de um tapa O teu chapéu na testa Esqueça os teus Oitenta e janeiros Repare os campos Lá vem a boiada Pela estrada Gritando tropeiro Tropeiro velho Não levanta os olhos Não tem mais força É o peso da idade Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Acabrunhado Acabrunhado A beira do fogo Está morrendo De tanta saudade Tropeiro velho Sou um moço novo Uma proposta Que farei agora Me dá teu pala O reino e o chapéu Com baixa e botas E o par de espora Me dá o cavalo E o afero Completo Vou continuar No teu lugar Tropeando Tropeiro velho Levantou Os olhos Sentado mesmo Me abraçou Chorando Beijou meu rosto E foi fechando Os olhos Me entregou tudo E morto Tão bom Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Enterrei ele Na beira da estrada Pra ver a tropa Que passar e se vai Leão na cruz Vocês vão saber Tropeiro velho Era o meu próprio pai Adeus meu pai Tropeiro dos pampas Teu pensamento Cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo Que fizestes Grito a boiada Em cima do lumbilho Tropeiro velho Hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo Que ele fez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez Sentado à beira do fogo Sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro Quase morto de saudade Oito